Mais de 7 mil multas foram aplicadas pelos fiscais do Ibama no primeiro semestre deste ano. O desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, lidera a lista de infrações cometidas. A fiscalização do Ibama nos primeiros seis meses do ano resultou em mais de um bilhão de reais em multas aplicadas. A região norte registrou o maior número de crimes ambientais, seguida pela sudeste e nordeste. O desmatamento ilegal foi responsável por mais de duas mil autuações. E um total de 900 milhões de reais em multas. Os fiscais encontraram ainda crimes por poluição. Mais de 80 milhões de reais em multas foram aplicadas por irregularidades no uso do Arla 32, um composto que é obrigatório para caminhões e é utilizado para reduzir a poluição causada por esses veículos. A fiscalização encontrou também casos de tráfico de animais silvestres e pesca ilegal.